Eita caramba! Glória senhora! Não! 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 Fala aí, carolos! Volta aí neste vídeo! Tô trazendo mais um episódio de Minecraft, galera! E hoje eu tô aqui no mapa survival Que é o Cube Survival Sim, galera, beleza! Isso aqui é um mapa, é um cubo, obviamente, né? E é o seguinte, galera, eu vou começar uma nova série aqui E tem algumas regras e várias coisas que a gente tem que fazer nesse mapa, né? Mas, por enquanto, no entanto, vamos dar uma olhada aqui, né, velho? Olha só! É só um cubo, eu não posso usar cheat, obviamente, né? E eu também não posso jogar fora do cubo Eu só posso jogar aqui dentro E eu tenho que cumprir alguns objetivos que estão lá no fórum, né? Mas, beleza... Eita caramba! Não! Olá! Não, 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 não! Realmente... Ah, Boba não falou isso, velho! Sim, só é! Quem lembra da abóbora falante, galera? Quem lembra da abóbora falante, galera? Quem lembra da abóbora falante nos comentários, velho? Meu Deus! Da abóbora safada! Não! Que isso, velho? É irmã dela? Ela tem duas abóboras safadas, meu Deus! Ela tá se multiplicando! Ferrou, galera, ferrou! O quê? Tem preconceito? Tem preconceito comendo? Não, não, realmente... Não, não, não... Ó, a gente começa algumas coisas aqui, ó... E te acabam, né? Beleza, galera, é o seguinte... O primeiro objetivo é a gente pegar madeira... Então, vamos pegar madeira aqui... Porque madeira é muito bom pra saúde... Só que sim... Beleza, olha lá! Conseguimos pegar madeira aqui... Vou pegar bastante madeira... Caraca, velho! Tem umas aranhas safadas aqui embaixo... Gritando... Meu Deus! Beleza! Ah, tem mais madeira aqui, ó... Beleza, é o seguinte... O primeiro objetivo é a gente pegar madeira, galera... E aí, depois, a gente tem que fazer tochas... Hum... A gente tem que fazer tochas... Porque a gente vai ficar de noite, safado... Então, beleza... Ah, peraí... Ah, tá, beleza... A gente tem que jogar no... Ah, peraí, rapidão... Ah, tá, tá, hard! Vou jogar no hard porque ela tá pedindo pra jogar no normal... Ou no hard, né, galera... Então, eu vou colocar no hard porque... Sabe como que é? Tipo que eu sou muito very crazy, né? Então, beleza... Eu vou aproveitar esse baú aqui... Vamos lá... Beleza, eu vou pegar essa semente... Que a gente tem que fazer uma... Uma horta... Cara, a gente tem que fazer uma horta, velho... Porque a gente é muito horteiro... A gente é muito... Sitiador... Beleza, galera... É o seguinte... Eu vou dar uma limpada aqui... Ahn... Vou fazer uma... Uma crafting table agora... Hum... Pá, 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 pá... Caraca, eu quero matar muito essas aranhas, velho... Eu tô com muita vontade de matar essas aranhas... Elas são muito safárias, velho... Fazendo barulho aqui... Meu Deus... Tá... Pega aqui... Pá, pá, pá... Beleza... Tá, vamos ver se aqui embaixo tem... Tem pedra... Tá, beleza... Tem pedra aqui embaixo... Que eu vou fazer... Caraca, velho... Eu vou matar muitos laranhas... Ah, laranhas safadas... Para de gritar comigo... Beleza... Opa... Carvão... Beleza, galera... Carvão... Very crazy... Agora a gente já pode fazer a tocha, né... Que é um objetivo aqui do mapa... Beleza... Bacana... Vou pegar aqui... Eu ia fazer carvão vegetal, né... Que é o carvão que a gente faz com a madeira... Mas... Por enquanto eu tô ouvindo... No entanto, a gente nem vai precisar de fazer isso, né... Beleza... Caraca, pega a pedra rápido... Eita, caramba... A dungeon... Caraca, velho... Eu achei uma dungeon de aranha... Caraca, galera... Esse aqui é um objetivo também... O objetivo do mapa é você achar uma dungeon... Beleza... Já achamos... Nossa... Então... Meu Deus... Estamos muito very crazy no bagulho... Estamos achando tudo já, velho... Meu Deus... Tá... Vou fazer... Nossa... Caraca, eu só peguei duas pedras... WTF... Beleza... Eu vou pegar... Mais pedra... Sai... 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 Sai madeira... Beleza... Eu vou pegar... Vou pegar cinco pedras, galera... Porque eu já posso fazer uma espada... E também uma... Picareta... Beleza... Vai... Hum... Tá... Picareta... Tchacabum... E agora... Hum... Cadê... Ah, tá... Fazer uma espada... Tchá... Agora... Eu vou matar... Eu vou... Eu vou lhe matar, cara... Pera aí... Ah, primeiro eu vou fazer... Ó, o primeiro objetivo que a gente já cumpriu... Que é pegar madeira... Yeee... E agora o próximo objetivo... Que é fazer tochas... Então vamos lá... E... Beleza... Trochas... Tchacabum... Uou... Dois objetivos, galera... Errei... Beleza... Dois objetivos já foram... Ah... Mais um objetivo que foi encontrar dungeon... Beleza... Três objetivos... Agora eu tenho que fazer... Uma... Tenho que fazer uma escada... Pra eu descer aqui, velho... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Tchacabum... Mata... Mata... Ah, pera aí... Pera aí... Que eu vou colocar as tochas aqui... Pra eu poder... Pra eu poder... Bloquear ali pra essas aranhas... Pra parar de nascer, né... Beleza... Morre, morre... Eita, caramba... Tem muita aranha, velho... Meu Deus... Falou... Cruz credo... Beleza... Galera... Vamo... Vamo... Vai... Teng... Teng... Raiar... Raiar... Xigling... 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 Vai... 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 Uou... 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 Dominating... Errei... Beleza... Dominamos tudo aqui, galera... Falou... Dominamos tudo aqui, chassuz... Nossa... Golden Apple... Yeah... Beleza... Olha... Pera aí... Eu vou pegar isso daqui... Hum... Beleza... Eu acho que não tem nada... Opa... E aí... Nossa, velho... Mais um objetivo... Eu acho que pegar a redstone é um objetivo, galera... Meu... Ai, pera aí... Caraca... Eu já ia perder a redstone... Eu acho que só pode pegar a redstone... Eu acho que só pode pegar a redstone com uma picareta de ferro, velho... Beleza... Vamo lá... Pega string... Aranha safada... Beleza, galera... Vamo lá, então... O que eu vou fazer aqui... Ah... Caraca... Pera aí... Deixa eu ver os objetivos ali, galera... Ah, beleza, galera... É o seguinte... A gente tem que minerar... A gente tem que achar e minerar carvão... É... Ferro... Ouro... Esmeralda... E diamante, velho... Diamante safado... Meu Deus... Beleza... Então ainda faltam algumas coisas pra gente acabar de fazer aqui... E a gente tem que fazer outros objetivos também, né... Então... Tá... Eu queria saber se eu podia fazer uma espada de ferro... Então... Pelo que eu vi lá... Eu posso fazer... Sem problema... Hum... Tá... Tá... Vou fazer aqui mais... Mais sticks... Beleza... Colocar aqui... E... Acabou... Tá, galera... É o seguinte... A gente tem também que plantar árvore, velho... É tipo... É o objetivo... Eu vou guardar essas coisas aqui... Pá... Guarda tudo aqui... Pá... Pá... Tá... O Golden Apple... Ah, aqui... A gente tem que fazer uma fazenda... Esse... Trigo também... Um bone meal... Bucket... Pá... Tá... Beleza... É o seguinte... Eu vou fazer aqui com um poço de água infinita... Que eu sei que... Essa água vai... Eu vou precisar de água... Então... Vou fazer um poço aqui, galera... De água infinita... Só fazer quatro quadrados assim, ó... Ah... Tô... Tô... Tô louco hoje... Beleza... Tá... Beleza... Agora é só pegar aqui... Coloca uma aqui... E... Outra aqui... E... Acabou... Agora a gente tem água infinita... Beleza... Eu vou guardar a água aqui... Ah... Ah... Tá... Beleza... Eu vou plantar essas árvores aqui, ó... Tem que plantar árvore... Então eu vou aproveitar e vou pegar... Essa árvore aqui... Porque o espaço é curto, galera... A gente tem que... Aproveitar o máximo espaço... Que a gente tem aqui, galera... Beleza... Vamos lá... Vamos fazer mais um objetivo... Aqui... E... Eita, caramba... Caraca... O que aconteceu, velho... Meu... Magias extremas aqui... Pera aí... Tá, galera... Tá acontecendo alguma coisa estranha aqui... Ou então eu que sou muito velho... E não lembro... Que isso é uma novidade... Mas... Beleza... Quem souber o que é isso daqui... Deixa no seu comentário, velho... Porque eu não faço a mesma ideia do que seja isso... E eu tô gastando banho em meu atão... Aqui... Ah... Clones burro... Beleza... Vamos cortar essas coisas aqui... Deixa ela crescer naturalmente, né... Hum... Beleza... Eu tenho madeira aqui... Mais madeira... Eu vou pegar... Eu vou fazer minha casa, galera... Porque tem algum objetivo também, né... Então vamos lá... Eu vou aproveitar... Ah... Pera aí... Fazer... Um machado aqui... Beleza... Um machado de ferro... Beleza... Vamos lá... Vamos catar todas essas madeiras... Safadas aqui... Beleza... Cadê... Fazer mais aqui... Tá... Agora é o seguinte... A gente tem que fazer a casa e também tem que fazer a fazenda dos cocomelons... Tem que fazer a fazenda do trigo... Isso... Beleza... Beleza... Galera... Eu vou pegar pedra aqui... Eu tô pensando em aproveitar essa dungeon aqui pra fazer alguma coisa, velho... Hum... Depois eu vou ver o que eu posso fazer... Eu vou aproveitar e vou pegar essas... Vou começar a minerar aqui embaixo... Porque... Ao mesmo tempo que eu posso pegar pedra... Ah... Vou pegar redstone... E aí... Beleza... Peguei redstone mais um objetivo, galera... E ao mesmo tempo que eu vou minerando... Eu vou pegando pedra... E eu também posso encontrar... Diamante e as outras coisas que eu preciso pra poder... Zerar o mapa, né... Então... Beleza... Vamos lá... Hum... Beleza... Aqui já chegamos no final, já... A gente não pode quebrar esse vidro safado, não... Então... Beleza... Eu vou vir pra cá agora... Opa... Uou... Lápis lazuli... Beleza, galera... Ah... Lápis lazuli... A gente precisava disso, cara... Nossa... Caramba... Tem bastante lápis lazuli... Beleza... Beleza... Hum... Agora falta diamante... Cara... Eu tô sentindo que diamante vai ser difícil de achar... Meu Deus... Nossa... Diamante é muito safado... Nossa... Tem que achar esmeralda também... Caraca... Vish... Errou, galera... Até ficou de noite... Pera aí... Eu vou fazer... Eu vou fazer a minha residência aqui... Caraca, velho... Eu não sei onde eu vou fazer a minha casa... Meu Deus... Eu acho que eu vou fazer uma casa... Uma casa subterrânea... Eu acho que eu vou fazer uma casa subterrânea... Porque aí eu posso plantar as coisas ali em cima... Senão... Eu não vou ter espaço, galera... Hum... Tá, beleza... Eu vou fazer a minha casa aqui, ó... Beleza... Eu vou aproveitar a dungeon... E vou fazer a minha casa... He-hei... Beleza... Vamos abrir espaço aqui, então... Eu vou fazer um negócio bem very crazy aqui... Vocês vão ver... Hum... Eu vou fazer tipo... Bagulho revestido de madeira aqui, cara... Eu tô com pena de quebrar essa dungeon... Esse spawn aqui... Porque eu acho que talvez eu possa precisar de aranhas mais tarde... Mas eu... Por enquanto eu não vou quebrar, não... Eu vou deixar pra decidir depois... Vou quebrar isso daqui... Quebra... Ah... Quebra com o machado, então... Isso... Beleza... Boa... Agora é o seguinte, galera... Eu vou... Eu vou quebrar isso daqui... Eita, caramba... Silverfish... Não... Eita, caramba... Sai... Sai de mim... Sai... Sai... Eita, meu Deus... Sai... 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 Sai, safado... Caraca, velho... Dei silverfish no bagulho... Meu Deus, galera... Nossa, aqui tem mais... Caraca... Ah, não... Peraí, peraí... Eita... Não me mata... Sai, safado... Sai... Tá amarrado... Tá amarrado... Sai... Eita... Esse bicho vai me matar, velho... Não é possível... Eita, caramba... Eita, caramba... Eita... Eita... Poderoso... Meu Deus... Beleza, galera... Vai... Beleza... Nossa, tem mais aqui... Eu vou morrer, cara... Eu vou morrer... Não... Nossa... Sai... Eita, caramba... Nossa senhora... Não... 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 Sai... 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 Morri... Foi mal, galera... Desculpa... É... Não é possível... Morri... Uh... Bicho... Safado... Velho... Meu Deus... Eita, caramba... Ferro, galera... Vou ter que quebrar o bagulho pra entrar... Uou... Beleza... Já ficou de noite... Ferrou... Ferrou tudo... Caraca... Vou matar esse bicho safado aqui então... Vem... Agora... Agora eu sou um rei, velho... Caraca... Esse bicho safado, velho... Cadê os bichos? Ah, eles sumiram? Nossa... Ainda bem que sumiram, velho... Meu Deus... Eita... Não... Olha o safado aqui... Eita, caramba... O cara não morre... O cara é imortal, galera... Ferrou... O cara é imortal... Oh, my God... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Eita, caramba... O cara tá imortal ali, velho... Vou trancar o cara aqui... Falou... Falou... Sai... 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 Caraca, galera... O cara não morre... Meu Deus... O que tá acontecendo aqui, Jesus? Ajuda... 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 Caraca, galera... Ferrou... Caraca... Percou tudo... Pera aí... Ai, beleza... Ah, conseguiu matar... Eita... Nossa... Mas... Acabou... Agora chega... Chega, Manicraft... Chega de bicho safado... Beleza, galera... Esse daqui então é a nova série... Eu espero que vocês gostem, né... Se tenham gostado, por favor... Deixe um gostinho e um favorito... E é claro... Se inscreva no meu canal... Muito obrigado... Valeu... Até o próximo vídeo... E... Fui... E... Tchau!